Espeto de picanha coberto por um fundi de provolone? Vem comigo conhecer a Farrapa, uma churrascaria aqui no Brooklyn que tem um espaço enorme, dois andares, mas a gente escolheu ficar na varandinha. Pra começar o final de semana no Grau, pegamos a promoção de dois drinks por 40 reais. E aí chegou ela, um espetão de picanha que vem com mandioca cremosa, um tipo de arroz, vinagrete, farofa. A Clarinha tava com tanta fome que nem deixou o moço terminar de cortar e caiu de boca ali mesmo. Mas aí ela fez a fina e montou um pratinho. Essa picanha é muito bem servida. Pediu um drink sem álcool e que venha o espeto misto com linguiça, frango, chorizo e picanha suína. O espeto pra duas pessoas com os acompanhamentos custa 129 reais e a picanha pra três fica 229. Confundi de queijo provolone fica 29,90 a mais. Agora já envia esse vídeo pra arroba que vai me comer essa picanha com você.